Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui de volta à nossa avenida ACM. Aqui, já são mais ou menos umas quatro e meia da tarde. E aqui vou eu pela sombra. Ela vai entrar aqui. Corre da Maria! Passando aqui agora em frente ao complexo policial. E aqui tem também a nossa loja Boa Compra. Olha aí, amigo! Essa rua entrando aqui, já que tem que pegar o Marcos Pai Menos, Rondelli... ...muitas lojas aqui na nossa avenida ACM. Essa aqui é a Rua Ventiluada... ...Aventurine... Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Aqui é Real Calçados, uma loja nova de calçados aqui na avenida. E aqui é a Rua Santos Dumont. Muito movimento, muita moto... ...não tem nem onde estacionar aqui, ó. Vou pegar um cantinho aqui, tá difícil. Vou pra ali. Vou ficar por aqui. Vou ficar aqui mesmo. Falou, gente! Cala da área Brasil, Cala, Link Dreams... Essa é a nossa avenida. Fala aí, menina! Falou, gente! Vamos dar um joinha aí. Para ajudar... Para impulsionar o vídeo. Alô? Se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito. Acesse o link abaixo e desculpa. E até... ...o próximo vídeo. Se inscreve no canal. 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 Obrigado.